Bem amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Desvendando o 555. Hoje nós vamos falar um pouquinho do histórico do 555 e dos tipos de 555 que nós temos disponível. O 555 surgiu em 1971, projetado por Hans Kamenzinde, da antiga empresa Cignetics, que hoje é a NXP. Aí vocês estão vendo uma foto do primeiro 555 projetado, o primeiro CI, circuito integrado, do 555 que foi fabricado ainda nesta época. Além do próprio 555, que como nós já sabemos é um timer, é um temporizador, que tem ali várias funções, existem também o 556, que nada mais é do que um circuito integrado com dois 555 dentro. Então é um chip, é um CI, só que lá dentro dele, ao invés de um 555, tem dois. Então você tem dois ali em um. E tem também o 558, que é também um CI, um circuito integrado, mas que dentro dele tem quatro 555s. Hoje nós podemos encontrar o 555 em três tipos de encapsulamentos. O primeiro é o mais básico, é o mais conhecido, é o DIP, que é esse que vocês estão vendo aí na foto. Também nós podemos encontrar em versões mais antigas o encapsulamento metálico, também bastante utilizado, mas antigamente, hoje em dia menos. E a versão SMD do 555, cuja foto vocês estão vendo aí também agora. O 555, ele é o circuito integrado, ele é o CI, o chip mais popular do mundo. Calcula-se que mais de um bilhão de 555s sejam produzidos por ano no mundo. E aí tem vários fabricantes que fazem o 555. Não tem apenas um, não, tem vários. Logo quando o 555 foi lançado, ainda em 1972, a Cignetics, a empresa que fabricou o primeiro 555, ela decidiu não patentear o 555. E por causa disso, poucos meses depois, diversos, dezenas de outras empresas que fabricam CIs, também, olha só que interessante, também criaram as suas próprias versões do 555. É isso mesmo, cópia descarada. E é por isso que, desde aquela época e até os dias de hoje, nós temos diversas versões do 555. Como nós estamos vendo ali, LM555, NE555, UA555, etc, etc, etc. Muitas dezenas de versões diferentes, com nome diferente, na verdade. Porque o circuito interno é praticamente o mesmo. E aí nós vamos pegar aqui como exemplo o LM555 e vamos entender um pouquinho o que são esses números aqui. Para começar, nós temos aqui o logotipo, essa imagem aqui do fabricante. Então, no caso aqui, esse desenho da letra F é da Farchild. Nós temos também aqui o LM, as primeiras letras aí, LM, que indica a empresa que fez aquele circuito. A gente sabe que o 555 foi feito lá pelo Hans Kamenzinde na Cignetics e que, logo poucos meses depois, as outras empresas já clonaram. E aí, cada empresa colocou ali o seu nome. Uma colocou LM555, outra colocou UA555, CA555, KA555. Cada empresa colocou o seu nome e fez pequenas modificações no projeto, bem pequenas mesmo, só para dizer que não era o projeto original. E essas duas letras iniciais indicam a empresa que fez esta cópia. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Algumas dessas empresas já nem existem mais. Por exemplo, a National Semiconductor, já hoje, já foi comprada pela Texas Instruments, já não existe mais. A própria Cignetics também. E esses são apenas alguns exemplos. Prosseguindo, então, eu peguei, só para vocês terem uma ideia, lá o NE555, três CIs de 555, que são NE555. Mas, como a gente pode ver aqui, eles são de fabricantes diferentes. Não sei se a imagem vocês vão conseguir ver bem aí. Olha só, o fabricante aqui, o desenho é da TI, é da Texas Instruments. Então, esse NE555 é da Texas. Já esse aqui, possui a letra S, esse aqui é da Cignetics. E, por fim, esse aqui, que possui o desenho ST, é da ST Microelectronics. Então, são três fabricantes diferentes com o mesmo nome, NE555. Então, em outros sites por aí, vocês vão ver que, ah, essas letrinhas NE, elas indicam o fabricante. Não, isso não é verdade mais. Qualquer fabricante pode fabricar o seu 555, a sua própria versão, a sua própria cópia, e colocar o nome de NE555 ou LM555, o nome que quiser. Então, não tem patente do 555, foi uma escolha da Cignetics na época e que resultou nessa, entre aspas, pequena confusão. Então, você vai saber qual o fabricante deste CI em específico, olhando o desenho. O desenho que está impresso nele. E, mesmo assim, não é para confiar, porque, hoje em dia, há versões chinesas em que eles fabricam CIs e colocam o desenho que quiserem. Então, nem isso a gente pode confiar. Mas, apesar disso, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, esse aqui é o circuito interno do NE555, que é o original lá de 1972, do SE555 e do SA555. Já, já a gente vai ver um pouquinho as diferenças entre eles. Circuito interno, aí, vinte e tantos transistores, resistores e tudo mais. Então, esse é o circuito original lá que o Hans Kemenzing projetou. Pois bem, vamos ver agora a diferença dele para o LM555. Olha só, LM555. E, se vocês repararem, já já a gente vai ter uma imagem com os dois circuitos lado a lado, é praticamente o mesmo circuito, que vai mudar, basicamente, o valor de um resistor ou outro e nada mais. Aqui, uma outra versão, CA555, também antiga, já dos anos 70, também. Praticamente o mesmo circuito, uma diferença ou outra, nesse caso aqui tem alguns diodos que lá não tem, uns resistores de valores diferentes, mas é exatamente o mesmo circuito. Inclusive, uma curiosidade, é que o Hans Kemenzing, ele, numa entrevista que deu pouco tempo antes de falecer, ele que morreu em 2012, ele dizia que ele projetou o circuito do 555 sozinho e que ele ficou muito surpreso de não ter tido nenhum erro e mais ainda. Ele diz que, na época, a maioria dos seis eram projetados por três, cinco, sete pessoas, às vezes até mais, e sempre tinha erro, sempre tinha que refazer. E o 555, não. Ele projetou sozinho e, desde o início, deu tudo certo. E ele dizia, ainda mais, estar surpreso por mesmo hoje, mesmo décadas e décadas depois, o circuito interno do 555 é o mesmo que ele projetou lá. Ou seja, tantas décadas depois e não encontraram uma forma melhor de fazer a função do 555 do que aqui ele fez. Então, esse cara aí, Hans Kemenzing, ele merece toda a nossa consideração e o nosso respeito por este grande feito. Até porque o 555 é o CI mais utilizado, mais vendido, mais fabricado na história da eletrônica. Então, prosseguindo aqui, uma comparação do LM555 e o NE555, lado a lado, vocês podem tentar ver as diferenças. Dá para ver que é basicamente o mesmo circuito, com diferença de valor de resistores. Dá para ver, por exemplo, 120, 3K3, 220, 4K7, algumas diferenças ali. Mas são diferenças que, no fim das contas, não mudam em nada o funcionamento do circuito. Então, vocês podem ver que, independente das letras iniciais, todos os 555, eles são praticamente os mesmos, com pouquíssimas diferenças práticas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma